Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um segurança recepcionando um suposto fantasma em um sanatório na região de Córdoba, na Argentina. Na gravação das câmeras de segurança é possível ver a porta automática abrindo e o homem conversando com alguém. Ele chega a anotar os dados e até se prontifica a pegar uma cadeira de rodas para o fantasma. Em entrevista ao jornal local, o guarda afirmou que uma senhora entrou e pediu para ter acesso ao quarto 915, pois esteve internada lá e havia esquecido algo. Ao perceber que a idosa não voltava do nono andar, o vigilante conversou com outros funcionários para verificar se estava tudo bem. Porém, a resposta é de que a mulher nunca chegou no piso. A história ganha tons de suspense e quando o guarda, ao conferir os dados, percebe que os dados falados pela mulher correspondiam aos da senhora que havia morrido naquele quarto 915, 3 horas antes. E você, o que achou desse caso? E você, o que achou desse caso? E você, o que achou desse caso?